Portanto, o Governo do Partido Socialista pôs em cima da mesa e assumiu em nome de Portugal o compromisso que íamos reduzir o número de autarquias em Portugal. Os outros dois partidos que aceitaram apoiar o Morano de Entendimento, o Partido Social do Norte e o CDS, aceitaram que se fossem Governo a seguir cumprir as várias obrigações do Morano de Entendimento, estas que tinham sido negociadas e assinadas pelo Partido Socialista. E assim, o Governo da nova maioria, depois de ter sido eleito, em setembro, propôs ao país, entre várias outras coisas, uma reforma para o poder local. E uma das áreas era exatamente esta, sobre a reorganização do mapa autar, que inclui a agregação de freguesias. E, por isso, foi, em setembro, colocada à discussão pública, esse documento, que esta freguesia deve-se discutir. Gerou-se, desde a apresentação do documento de ver, uma grande discussão aqui e em muitos outros sítios, com várias críticas que foram ouvidas. E o que está em cima da mesa, sejamos claros, valemos verdade e sejamos rigorosos, é uma lei que diz ao país, nós não temos municípios a mais. Se compararmos a situação de Portugal com os outros países da Europa, se compararmos o tamanho, Portugal não é dos maiores países, é um país médio, se compararmos o território e a população, o número dos municípios portugueses é um número adequado, aliás, até dos menores da Europa, comparativamente. Mas o número de freguesias foi considerado, e pode ser considerado olhando para o território, em vários casos, um número talvez excessivo, e que causa algumas dificuldades de gestão e alguma duplicação excessiva de estruturas. E por isso, o que esta lei propõe é que haja um movimento de agregação em muitas freguesias, não todas, não metade. No caso das não-urbanas, mesmo em municípios mais urbanos, como é o caso do município de Sintra, como sabem, é o segundo município mais populoso do país, mesmo aqui, as freguesias, como o Monte Lavar, têm, deste tipo, têm uma exigência menor na agregação. E, portanto, o que se propõe é que, sim, todos os municípios do país tenham mais de três freguesias, que têm que agregar algumas delas. E porquê agregar algumas das freguesias? Há três ou quatro razões principais. O argumento não é que com isso vamos poupar dinheiro ao Estado. Não, não vamos. Não é essa a ideia. A razão é diferente. Eu julgo que é fácil de explicar. Se nós tivermos, vamos imaginar, 100, e quisermos prestar serviço em três sítios, se eu, para cada um dos três sítios, tiver que contratar serviços de novo, que tiver uma nova estrutura administrativa, que tem gastos por funcionar, eu vou, por ter esta gestão dividida, destes três sítios, destas três casas, vamos imaginar, só o facto de eu contratar três vezes e não fazer um contrato para as três, ter uma estrutura de direção e de governo em cada uma delas, implica custos que, de outra maneira, estavam libertos para gastar mais, a prestar o serviço às pessoas. Mas, há outra razão, é que eu posso gerir um espaço de território com mais planeamento. Porque faço planeando para uma área que tem mais ligação, não é demasiado grande, nós não estamos a falar de tornar, a passar uma ou duas freguesias num município como este, nem perto, mas ganhar o que se chama alguma escala. Com isso, há uma libertação de recursos, com certeza, mas também há uma melhor capacidade de gestão integrada e melhor planeamento. E este Conselho de Sintra sofreu, ao longo de décadas, problemas de mau planeamento, porque o planeamento não era integrado. E talvez assim consigamos melhorar também o planeamento. Mas eu queria também dizer-vos mais algumas coisas de como é que isto vai passar. Em primeiro lugar, e muito importante, a lei não diz que a freguesia de Monte Lavar, ou qualquer outra freguesia do Conselho de Sintra, vai acabar, vai ter que se juntar. Não diz isso. Não é a lei que diz quem vai escolher quais daquele terço de freguesias se vai unir, é a Assembleia Municipal. E, portanto, uma resposta que eu vos posso já dar hoje, a lei não diz, não vai dizer na Assembleia da República, esta lei que está em cima da mesa, se Monte Lavar se vai agregar ou não, nem vão ser os deputados. Quem tem essa voz e essa palavra para tomar esta decisão é a Assembleia Municipal de Sintra, depois de ouvir as freguesias do Conselho de Sintra. E, portanto, é a vossa, as vossas pretensões, são muito legítimas, são compreensíveis e devem ser apresentadas, naturalmente, aos vossos representantes na Assembleia Municipal e também, através, naturalmente, da Sra. Presidente da Junta que tem assento na Assembleia Municipal. Quando, depois da lei ser aprovada, e só depois da lei ser aprovada se conhecem exatamente as condições de agregação, e julgo que será talvez esse o momento mais certo para se começar a discutir o que é que se junta, quantas, quem é que se junta a quem, vai ser esta ou aquela. Isso não está decidido, vai ser decidido depois, quando soubermos o que é que vai ser agregado. Mas, eu queria acrescentar uma coisa, tal como é verdade que não está decidido nem a lei vai decidir quem é que se agrega a quem, tal como é verdade que aqueles critérios contra os quais protestaram no Livro Verde já não existem, porque se preferiu dar a voz às Assembleias Municipais, tal como isso é verdade, também é importante saberem isto. Mesmo as freguesias que se agregam não vão perder serviços nenhuns. O que nós temos são duas freguesias que tinham um órgão político junta de freguesia e um órgão político assembleia de freguesia, em vez de termos dois órgãos políticos, passamos a ter um órgão político para a freguesia agregada, aquela que resulta da agregação das duas. Mas depois, os serviços que a junta tem, num sítio e no outro, às vezes em alguns casos vários, postos de atendimento dentro da freguesia, todos eles se mantêm. O património, os edifícios, os equipamentos, os eventualmente se tiverem alguma carrinha para prestar apoio social, tudo isso se mantém, nada disso desaparece. E, portanto, a expressão de que se estigem em freguesias é incorreta. E muito menos porque se vamos perder serviços à população, isso é completamente falso. A lei diz exatamente o contrário. Que os serviços se mantêm, que o património se agrega. Não há despedimento de funcionários das freguesias, eles se mantêm também. E, portanto, o que é que há? Há uma junção de órgãos políticos e uma junção da entidade jurídica. Mas quem decide, quem é que se junta a quem, se é que se junta, é a Assembleia Municipal. Porque devem ser as populações do local que tomam as decisões. E depois, esta agregação é seguida e é acompanhada de um aumento das competências. Das tais competências, só para que falei há bocado, para que as freguesias sejam mais fortes. Esta é uma lei que pretende fortalecer as freguesias. Não só porque, em alguns casos, junta freguesias que não tinham uma dimensão tão grande e tão adequada para gerir ali o território e a população. Não apenas isso, mas porque lhe dá mais competências e mais meios. E, portanto, é uma reforma para fortalecer as freguesias. E vou terminar respondendo a mais uma questão que eu já ouvi que o Sr. Presidente já deixou. Quem é que decide onde é que é a sede da junta caso a junta se agregue a população do local? São as freguesias que decidem onde é que será a respectiva sede caso se se agreguem. E, portanto, esta reforma é para fortalecer as freguesias, vai-lhes aumentar as competências, não há perda de serviços, não há perda de património, não há perda de funcionários. Quem decide quem se agrega onde é que é a sede e qual é que é o nome são as populações locais. E, por isso, é este trabalho e o trabalho que depois da lei ser aprovada a Assembleia Municipal deverá fazer que é o caminho. Esta é uma reforma que em muitos sítios é difícil e nós sabemos, mas é uma reforma que por fortalecer as freguesias vai melhorar o serviço sobre o gasto de população. Muito obrigado.